Olá, turminha! Voltando à nossa aula hoje, segunda-feira, né? Nós vamos fazer uma aulinha de psicomotricidade fina, tá bom, crianças? O movimento das mãozinhas, tá bom? Trabalhar bastante o movimento das mãozinhas. Essa fase é primordial, tá bom, crianças? O que nós vamos precisar? Sempre para realizar as atividades, crianças, com o auxílio de um adulto responsável, tá? Papai, mamãe, uma tia, tá bom? Vamos precisar de folhas brancas, tá joia? A tia pegou três, representando o número um. Pode ser um giz de ser um pincel, um lápis, tá bom? Que o papai, a mamãe responsável vai escrever os números nas folhas, tá? Número um, número dois e o número três, tá, crianças? O que nós vamos precisar mais, além das folhas e do lápis, alguma coisa para poder estar escrevendo? A tia pegou, trouxe tampinhas de garrafa, onde nós vamos colocar em cima do número, tá bom? Trouxe um pregador de roupa, um prendedor de roupa, tá bom? Que a gente vai estar auxiliando para poder pegar as tampinhas e pôr, tá bom? Trouxe um barbante para a gente trabalhar o número também, tá joia? E trouxe contonetes também, tá bom? Vocês podem estar colando, pode estar colando e tirando, pode estar olhando o contonete com a tinta e estar passando em cima do número, tá bom, crianças? Não tem problema. Trouxe estrelinhas representando a quantidade de cada número, tá bom? E só para revisar, a tia trouxe a mãozinha. E a mãozinha que a gente vai fazer os gestos dos nossos números que estamos trabalhando. Um, dois e três, tá bom? Ó, essa mãozinha aqui é vermelha. Como é que nós vamos trabalhar o nosso número um? Lembra, turminha? O nosso número um. O nosso número dois. Dois. O nosso número três. Tenta fazer em casa, tá bom? Um, dois, três. A gente está trabalhando com o número três, tá, crianças? Agora, nós vamos fazer a nossa atividade aqui e vocês façam em casa também. Podem estar tirando foto, mandar para a tia, no WhatsApp privado da tia, tá? Aqui nós vamos estar aprendendo e brincando também. E trabalhando os movimentos das mãozinhas, tá, crianças? Olá, crianças. Vamos iniciar começando pelo nosso número um. Sempre ao fazer a atividade, passa o dedinho. Vamos estar memorizando, falando o nosso número um. Lembra? Ó, o número um. A tia Elisante começa de cima. Pauzinha subindo. Desceu. Pauzinha descendo, tá bom? Como nós vamos representar o nosso número um? A tia trouxe com toméis, tá bom? Ó, a tia vai colocar aqui o nosso número um com o contonete, crianças. Aqui, ó. Número um, tá bom? Nosso número um. E vou representar com uma estrelinha, crianças. A tia vai fazer o número um aqui também, tá bom? Ó, subiu. Desceu. Tá vendo? Tudo bem? Nosso número um. Agora, nós vamos fazer o nosso número dois com o barbante. Lembra da voltinha? Vamos passar o dedinho? Ó. Número dois. Ó. Curvinha voltou. Começa de cima. Ó. Ó o dedinho. Nosso número dois. Número dois, né? Vamos colocar o barbante? Aqui vocês podem estar colando, tá bom, crianças? Pode estar molhando o dedinho de tinta e pode estar fazendo com tinta também. Pode estar colando pedacinhos de papel colorido, tá bom? A tia trouxe várias maneiras de a gente estar representando os números. Tá aprendendo e tá brincando também, ó. Olha o nosso número dois. Um, dois. Vamos fazer aqui? Começando de cima, ó. Desceu. Curvinha. Virou. Nosso número dois. Vamos representar com duas estrelinhas. A tia vai colocar aqui as duas estrelinhas. Ó, turminha. Um, dois. Agora, nós vamos fazer o nosso número. Trabalhar o nosso número três. Ó. Na folha amarela. Vamos passar o dedinho no número três. Curvinha. Outra barriguinha. Novamente. Começa de cima. A barriguinha. Curvinha. Desceu. Outra barriguinha. Vendo, crianças? E como que nós vamos representar o número três aqui? A tia trouxe um prender, um pregador de roupas. E todas as tampinhas de garrafa, tá, crianças? Que a gente vai estar colocando, ó. Tudo bem? Aqui é tampinhas coloridas, tá bom? A tia tá pegando a vermelha. Verde. Preta. Estamos trabalhando também as cores, ó. Azul. Verde mais escuro. Pegar um vermelho. A tampinha vermelha. A tampinha verde escuro. A tampinha preta. O verde mais clarinho. Vermelho. Crianças, ó. Arrumar direitinho. Preto. Vermelho. Aí, ó. Olha, crianças. Aqui nós trabalhamos o nosso numeral três, né? Aí aqui a gente tá trabalhando o movimento das mãos. Estamos trabalhando as cores, concorda? Trabalhamos a tampinha vermelha, verde escuro, verde claro, azul, preto, tá, jóia? Vamos representar o número três? Um, dois, três. Com três estrelinhas. Uma, duas, três estrelinhas. Agora, vamos fazer o número três? Tenta fazer em casa, crianças, tá bom? Ó, curvinha, curvinha, barranquinha. Tá vendo? Aqui foi nossa atividade de psicomotrocidade fina. Aproveitando pra atrapalhar os números, tá bom? E revisando nossa matéria. Façam, crianças, tá bom? Beijos. Tchau, 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 tchau.